Música Amanhã o sol predomina em todo o Rio Grande do Sul, mas o dia novamente deve começar com o nevoeiro na maior parte das regiões. As temperaturas seguem baixas nas primeiras horas do dia, mas a presença do sol e do ar quente vindo do centro do país deixam a tarde amena. O sol aparece na região metropolitana, mas o dia amanhece com formação de nevoeiro. A máxima chega aos 24 graus na capital. Céu parcialmente nublado no litoral norte, faz 23 em Tramandaí. Em Erestim, no norte do estado, o sol predomina. O dia começa com mínima de 12 graus. Na região central e na fronteira oeste, a previsão é de tempo bom. As máximas chegam aos 23 graus em Santa Maria e aos 26 em São Borja.